Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, são ideias criadas pela galera da comunidade Geralmente eles compartilham no Reddit e outro pessoal, né, dá o feedback dessa ideia Se seria legal ou não ser adicionada ao jogo E vale lembrar que algumas concepts da Epic Games, né, dá uma boa avaliada e realmente são adicionadas ao jogo E no vídeo de hoje separa algumas concepts bem interessantes Começando aqui com uma ideia criada pelo usuário Notarelli A ideia dele é muito simples, mas muito importante, eu acho que seria bom, né, ser adicionada ao jogo Que é que a loja de itens do jogo deveria ser maior Ele fez só um desenho, né, representativo aí de como seria essa loja maior E tipo assim, manos, toda temporada, toda semana, melhor dizendo, novas skins são adicionadas ao jogo E nenhuma skin é removida, sabe, não são que nem itens E itens são adicionados e removidos Mas skins, danças, tipo picaretas, são adicionadas Mas nenhuma é removida Ou seja, com vários itens sendo colocados no jogo É muito mais difícil que os outros itens acabam retornando depois de pouco tempo, né Vocês estão ligados que a loja da Epic Games é muito aleatória Ou seja, uma skin pode aparecer na loja hoje e semana que vem aparecer também Enquanto outra skin fica, tipo, 5 meses sem aparecer no jogo, certo? Então, manos, isso é por conta de ter muitos itens no jogo A Epic Games já aumentou, né, o tamanho da loja alguns meses atrás Colocou mais itens Mas a galera ainda acha que é insuficiente E pra falar a verdade, eu também acho Porque muitos itens ficam, tipo, muitos dias sem aparecer no jogo E com tantas skins, picaretas, asas deltas sendo adicionadas ao jogo Eles têm que aumentar a loja de itens E a ideia dele, né, é muito simples, mas muito bacana E eu acho que a maioria de vocês devem concordar também, certo? Porque faz muito sentido Além disso, teve um usuário que comentou uma parada bem interessante Ele acha que deveria ter outra aba Somente dos emotes, né, das danças Ou seja, uma parte da loja é para as skins, picaretas e asas deltas E a outra parte da loja é somente para danças Isso eu achei bem interessante E pelo que dá pra ver, né, a galera curtiu muito essa ideia também Você gostaria que a loja fosse maior? Ou que terá uma aba somente dos emotes? Deixe sua opinião aí nos comentários Outra ideia bem interessante foi criada pelo usuário John Burpo A ideia dele, galera, é de um novo modo, Offline Olhem só o que ele colocou na descrição desse modo Iria simular um modo normal solo de jogo Teria um número máximo de 99 bots A menos que você também seja um, né, ele colocou isso aí só pra zoar E teria a variação de dificuldade de bots também Os bots fáceis, médio e difícil, beleza? E também teria o overview do modo, né, sem conexão, não tem problema E galera, esse modo iria ajudar tanto o pessoal que tem uma internet ruim, né, tem um ping alto Pra jogar sozinho Offline Quanto também a galera que tá iniciando no jogo Porque eu sei que tem muita gente que instala o jogo, vai jogar E o pessoal joga muito bem, tá ligado? E com certeza o modo Offline iria ajudar o pessoal a treinar um pouco melhor contra esses bots Mas, mano, tem um problema, né Que são os servidores do Fortnite Na real não é apenas um problema, é um grande problema Eu acho que é totalmente inviável o Epic Games adicionar esse modo Offline ao jogo Porque os servidores não iriam aguentar de jeito nenhum Tipo, os servidores do Fortnite já ficam com problemas quando tem atualização Muita gente jogando Imagina com o número de pessoas iniciando o modo Offline contra bots, tá ligado? Fora que bots construindo também ia ficar uma parada bem esquisitinha A ideia é bem bacana Mas realmente, pro Fortnite, né, pra esse modo Battle Royale Eu acho que não tem funcionalidade Enfim, eu quero saber a opinião de vocês também Agora falando de um novo envelopamento Essa ideia foi criada pelo usuário Bradwheel1025 E olhem só que ideia bacana, mas olhem só esses envelopamentos O envelopamento seria inspirado na skin da Bridge Bomber A Jaqueta Estelar E outro envelopamento da Dark Bomber E ser bem sincero com vocês Eu achei esses dois envelopamentos muito bonitos Principalmente o da Jaqueta Estelar Aquele todo rosinha, né, que tem um unicórnio, um arco-íris Eu achei bem da hora E muita gente gostou também Mas eu percebi que muita gente comentou Que poderão ser envelopamentos dados pro pessoal que já possui essas skins no jogo Eu acho bem difícil isso acontecer, pra ser bem sincero com vocês Mas por que não a Epic Games adicionar no jogo Envelopamentos inspirados em skins, né, que já tem aí no Fortnite Battle Royale Por exemplo, esses dois envelopamentos ficaram bem legais E tenho certeza que outros envelopamentos ficaram muito bacanas, né, inspirados em estilos das skins também O que vocês acham? E rapaziada, já que eu tô falando aqui em envelopamentos Outra ideia muito insana foi criada pelo usuário E.A. Skate Olhem só, mano, a concept que ele fez Que teria um inventário dos envelopamentos Tipo assim, você poderia customizar a sua arma colocando vários envelopamentos nela Não somente um Como dá pra ver na imagem A Pump, né, ele colocou dois envelopamentos da cor preta Tipo, na parte de trás Outro envelopamento verde, na parte de baixo E um envelopamento prateado, né, na parte de cima da Pump E ele colocou outras demonstrações na imagem também E a galera curtiu muito, muito essa ideia Acho que é difícil alguém não curtir essa ideia Já que daria, tipo, uma dinâmica muito maior, né Da quantidade aí de armas que a gente poderia ver no jogo, né O visual das armas, melhor dizendo E tipo assim, os envelopamentos foram adicionados nessa temporada, né Foi uma novidade que a galera gostou muito E isso aqui, mano, é uma ideia muito brilhante Pra falar a verdade, eu não sei se é fácil ou difícil A Epic Games adicionar esse negócio de customização de envelopamentos no jogo Eu espero que seja um negócio fácil Porque eu achei bem legal essa ideia Eu queria, assim, ver isso aí no Fortnite E muita gente gostou também, né Imagina só a variedade de armas diferentes Que a gente poderia encontrar no meio de uma partida E rapaziada, agora falando de uma ideia de skin Foi criada pelo usuário Fantasy Full Olhem só as skins que ele criou, galera Seriam caçadores de tesouro Tanto a versão masculina quanto também a versão feminina Ele fez não somente a skin Como também a mochila das duas skins E a picareta, né Que tem uma caveira ali muito da hora E eu curti bastante E tipo assim, galera Essa concept foi criada mais ou menos um mês e meio atrás Mas mesmo assim, ela pode ser adicionada ao jogo E eu não sei se vocês sabem Aquela skin do Gnomo que foi lançada nessa temporada Foi inspirada numa concept Criada há muito, muito tempo atrás Demorou oito meses pra concept ser lançada no jogo Então quem sabe daqui a um bom tempo Essas duas skins que a galera gostou muito Sejam lançadas no jogo, né Vai saber se daqui algumas temporadas tem um local no mapa, né E faça sentido essas skins serem lançadas no jogo Enfim, eu quero saber se vocês gostaram dessas skins aqui ou não E por fim, rapaziada A última ideia que eu separei aqui no vídeo de hoje Foi criada pelo usuário CoolTomatoYouTube Olhem só a ideia dele Seria de um novo item Que se chama Desfibrilador E olhem só o que ele colocou na descrição do item Ele poderia ser usado como item de arma branca E você pode, tipo, dar dano de perto, né Nos inimigos Ele poderia causar até 100 de dano Dependendo, né O quão ele está carregado Ele revive instantaneamente jogadores nocauteados Seria da raridade lendária, né Ele já colocou a cor, né Dourada no fundo E se esse item não está totalmente carregado Você revive o seu amigo E ele volta com 30 de vida Só que é o seguinte Se esse item estiver totalmente carregado E você reviver instantaneamente seu amigo Ele volta com 75 de vida Esse item iria dropar em pilhas de 1 E tem o tamanho máximo, né De 2 por slot na mochila Só que, galera Imagina só Olha que item apelão Você está lá numa guerra, tá ligado Você nocauteia um inimigo E o amigo dele vai lá Revive o cara com esse item instantaneamente E ele volta com 75 de vida Se o item estiver totalmente carregado E o pior disso É que você pode carregar 2 itens por slot na mochila Então você pode reviver 2 vezes seu amigo Instantaneamente Apenas ocupando 1 slot na mochila, tá ligado Essa ideia de reviver amigo instantaneamente Eu acho bem interessante pra falar a verdade Pode ser que no futuro Epic Games adicione um item com essa função Mas obviamente que seja bem balanceado Porque esse item aqui A galera achou muito apelão E eu também achei, mano Muito apelão mesmo Talvez se o item fizesse apenas uma das coisas Ele seria mais aceitável Tipo, ou ele só causa dano Ou ele só revive instantaneamente os seus amigos Porque assim, mano O item pode dar dano e curar também É um negócio muito absurdo, né Só que tipo assim, galera Eu até acho legal Ter um item no jogo Que pode causar dano de perto Que não seja uma espingarda Ou outro item, né Que dá tiro Por exemplo, uma espada Uma faca ou algo do tipo Mas quando eu falo espada Eu não tô querendo dizer A lâmina do infinito, tá Eu tô querendo dizer Uma espada bem simples Que não seja apelão E que não desbalanceie uma partida No Fortnite atualmente O único item de perto Que causa dano Que não seja uma arma É a picareta, né Só que a picareta Quase não causa dano Quer dizer Ela sofreu um buff, né Alguns meses atrás Tá causando 20 de dano No começo da partida Até dá pra tomatar um inimigo Com a picareta Mas no meio da partida É muito difícil Isso acontecer E se esse item viesse pro jogo Eu acho que ele poderia Ou somente curar Ou somente causar dano E a ideia de causar dano de perto Eu não acho ruim Pra falar a verdade Porque muita gente Erra vários tiros de 12 E às vezes você fica tipo Na frente do cara Errando vários tiros E se você tivesse um item de perto Será muito melhor Então eu não sei Eu quero saber A opinião de vocês Sobre esse item também E lembrando, galera Que eu irei deixar Na descrição desse vídeo Os créditos Para todos os criadores Dessas ideias Que eu coloquei aqui Nesse vídeo Caso você gostou muito De uma ideia Você entra lá No link do criador E parabenizar, né Por uma ideia Que poderia sim Ser colocada No Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual ideia Que você mais gostou O item, né Que você acha que seria legal Que fosse adicionado ao jogo E também a ideia Que você menos gostou Que você acha que não combina Com o Fortnite E fique à vontade também Para comentar alguma ideia Que você tenha Que seria legal, né Ser adicionada ao jogo E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Que adoram ficar sabendo Das ideias da comunidade Para eles comentarem As ideias que eles têm Para o jogo também, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui!